E eu quero declarar o meu amor eterno por ti, eu quero celebrar a tua existência minha filha e agradecer a Deus por a gente ter a oportunidade de viver essa história Música 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 A tua companhia torna tudo mais diferente e os momentos tornam-se mais prazerosos ao teu lado E tu continua sendo a sua guria incrível que tu é, com esse sorriso maravilhoso que tu tem no rosto que tem o poder de alegrar o dia de qualquer pessoa que passa por ti Eu te amo demais, continua sendo assim linda com você Música 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 Música